Meus queridos, hoje eu estou aqui no nosso programa, no MPB com Tudo Dentro, com duas mulheres que fizeram história realmente na música brasileira. Elas estão aí cantando desde pequenininhas há mais ou menos sete décadas. Então eu acho que o programa vocês vão gostar, porque é quase também a história recente do Brasil, pela lente, pela voz, de duas criadoras, de duas mulheres que criaram estilos musicais modernos na música do Brasil. A Laide Costa e Claudete Soares. Duas cantoras que começaram ainda, enfim, final dos anos 40, já pequenininhas ainda em programa de caloros, e vieram vindo e agora recentemente fizeram um disco juntas comemorando 60 anos da Bossa Nova. Então é... Nossa, eu estou muito honrado, porque realmente são duas grandes divas. E eu vou começar falando o seguinte, vocês foram mulheres naquela época, jovens, que não aceitaram aquilo que a sociedade queria de vocês, né? Aquelas mulheres daquele tempo eram o quê? Você é mãe, esposa, não é? E pronto, né? E como é que foi para vocês sair desse escaninho que se botava as mulheres naquela época? Eu gostava de cantar em casa, assim, cantar olava lá e tal. Aí um belo dia, um irmão meu, mais novo que eu, me inscreveu num programa de caloros, num circo. Aí eu falei assim, ah, não vou, porque eu era muito tímida, ainda sou tímida até hoje, né? Mas aí eu falei, não vou, não vou, aí ele falou assim, vamos lá, se você não for, a polícia vai te prender. E aí eu fui e ganhei o prêmio, né? Fui a primeira... E na época era assim, era adultos e crianças, tudo junto. Mas eu venci esse programa de caloros. E aí, depois você fez outros programas de caloros, também ainda no início não queria ir, mas te matriculavam, né? Isso, me levavam, me matriculavam lá e foi onde eu conheci a Claudete. Nós ficamos amigas a partir daquela época, 1940 e nada. E nada, foi por aí, foi por aí. E teve o Badem Paiu também, né? Eu conheci o Badem, ele tinha 14, eu tinha 16 e a gente chegou a fazer excursões juntos com o Renato Mursi, que era... Papel carbono. Papel carbono. E fazia caravanas, né? Isso. E vocês cantavam em pequenos circos, é isso? Pela cidade? Era onde? Coretos? Não, cinemas, coisas assim, né? Entendi, entendi. Agora, Claudete, você, eu sei que você... Como eu sou biógrafa da Claudete, posso falar? Aí é tão chique, né? Tão biógrafa. Eu sei que ela cantou, assim, a mãe não queria de jeito nenhum que ela cantasse. Aí tinha uma avó que gostava, né? Sim, me levava e meu pai, que era o grande músico, entre aspas, da família. Quanto ao negócio do Badem, eu já tive um relacionamento, não foi musical engraçado, só no programa do Guri. Porque eu comecei com 10 anos, ele também, acho que tinha, sei lá, mais novo que eu. Todo mundo é mais novo que eu, né? Ele era pequenininho, mas sempre maior que eu. E aí, o meu relacionamento com o Badem é incrível, só foi na juventude, na infância e juventude. Depois, ele já profissional... Cada um tomou seu rumo. É, eu não tive contato com ele. E o programa do Guri, que elas estavam falando, que era um programa que as pessoas imitavam outros cantores que já estavam, né? Enfim, que eram famosos. Você imitou? Então, mas aí, saindo do programa do Guri, né? Que era o Agnaldo Raiol, todo mundo tá começando ali, o Badem, todo mundo. E aí, eu passo por um programa maravilhoso do Renato Moussi. Que era a... como é que se diz? A Raia Mildo. Não, não, a Raia Mildo era infantil. Papel Carbono. Papel Carbono. E aí, eu, Dóris Monteiro, outra vez, Agnaldo Raiol, tem sempre aquela turma, né? O Milton das Neves, o Baterista. E aí, a gente tinha que cantar, não imitar. Cantar a música de um cantor. Então, eu, né? Uma landrinha, né? Adorava a Marlene. Achava a Marlene maravilhosa, teatral. A Dalva, eu jamais poderia cantar. A Nora Ney, aquela voz ruca, que minha voz era fininha. Eu era garotona, né? Tinha, o quê? Quinze, dezesseis anos. E aí, a Emilinha tinha um repertório que me encantava. Que ela cantava romântico. Cantava aquelas coisas, assim, bem sensuaizinhas, né? E aí, eu escolhi o Escandalosa. E aí, nesse dia, eu ganhei o meu lugar. Um dia, uma vez lá em Cuba. Aquelas coisas, né? E aí, comecei a passar sempre pra esse tipo de música popular. Mais pra Emilinha. Aliás, a Dóris fazia muito bem os fados, né? A Dóris tem uma facilidade pra idiomas, né? Então, ela ficava pra cantar a música francesa, inglês, os fados. E eu só na Emilinha, entendeu? Valeu. Tomara que chova, três dias sem parar. Oi! Tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não tem água e eu preciso me lavar. Tomara que chova, três dias sem parar. Tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa, não é água e eu preciso me lavar De promessa eu ando cheia, quando conta minha vida ninguém quer acreditar Trabalho não me canto, que me cansa é pensar Que lá em casa não tem água nem pra cozinhar E você, Aladio, você fazia quem? No papel carbono você fazia esse... Neuza Maria Ah, Neuza Maria, que foi uma cantora... Ah, mas é seu perfil, lindíssima Uma cantora muito esquecida, eu conheci, cheguei a conhecer Uma cantora que cantava liso assim, sem vibrato e muito moderna Muito parecida a voz Foi o destino talvez, causador deste sonho feliz Ter você junto a mim outra vez, relembrar todas as juras que fiz Tão satisfeita fiquei, ao sentir nosso amor reviver Que não sei se sorrisse e chorei, custei até mesmo a crer E aí é o seguinte, voltando a pergunta inicial Como é que vocês se sentiam naquela época, né? Já adolescente e tal Indo pro meio artístico, porque naquela época tinha um tabu muito grande em cima do meio artístico Era uma coisa, era um meio que não sei o que, uma moça, uma boa moça de boa família Não devia ir pro meio artístico Um pouco até hoje, né? Mas enfim Mais ou menos por aí E aí como é que vocês, como é que, por exemplo, você conseguiu burlar o negócio da tua mãe Ah, me escondia Me escondia Minha avó me levava e me escondia A família, quando eu comecei a cantar aqui, ali, não sei o que Falava assim, ah, você tem que cantar uma coisinha mais alegre Você, você canta triste e não sei o que, aquela coisinha assim Tipo assim, você é negra, você tem que cantar samba Aí começou o estigma, né? É, é, é Desde sempre foi assim E a minha carreira inteira foi assim É importante que se diga que a Laide conseguiu um espaço sem ser sambista Sabe? Foi uma coisa que foi dura a vida inteira pra ela Ela passou por diversas situações de racismo Que ela vai contar algumas pra gente E, é, não foi fácil Porque existia esse estigma, né? Assim, pra ser negro Ser negra, gente, tem que ser sambista Como se o negro não pudesse cantar uma coisa mais sentimental Ou uma coisa, enfim, mais agitada O que fosse diferente de samba Não é isso, Laide? Inclusive, no início da carreira da Laide Ela teve, ela já cantava em diversos programas E nada de contrato, né, Laide? É, falavam assim Ah, você é negra E negro tem que cantar samba É Falavam isso Mas aí nunca Mas aí mesmo sambonão Nunca te contratavam, não é isso? Não, é Aí você já tava, né? Um pouquinho mais velha, não sei o que E já cantava em várias emissoras Como convidada Mas din-din que é bom nada, né? Então, teve um dia que Lembra que havia uma Você não lembra Você era Nem era nascido Tinha uma gravadora Chamada Colúmbia E aí Foram Foram Me ouviram Na Na Rádio Nacional Lá Nesses programas do Paulo Gracindo Com outra cantora Aí Ah, vamos contratar uma das duas, né? Então Vamos lá fazer O teste Para Para contratar Uma das duas Aí Eu ouvi Um falou assim Essa canta Melhor Mas O outro falou assim Ah, mas outra É mais clarinha Nossa Senhora Então Eu fui descartada Porque eu era Mais Pretinha, né? E aí Você foi a primeira Também Que teve coragem De falar isso Na revista do rádio, né? É Que você Foram te entrevistar E você meteu a boca No trombone Ô Claudete Agora você tem que contar O bullying que você sofria Na escola Você é cantora Ainda bem que eu não fui mãe Eu seria um peço Um exemplo Eu tenho Olha Você sabe o que eu acho A pessoa Como você conta Eu acho A pessoa Professor É a coisa Professor tinha que ter Assim um altar, né? É verdade Mas O que ela sofria Por causa da cor Que não tem nada a ver Porque aliás Eu sempre digo E repito A Laide É a primeira Cantora Moderna Desse país Depois vem as outras A Laide já cantava Com o Milton, né? Aquela coisa moderna Dissonante Então é só pra Deixar bem registrado E aí E eu Porque que era Pequenininha Ah, mas ela é pequenininha Mas tem uma voz Mas ela é assim Mas tem uma voz E aí Eu sofria isso Dos alunos E aí Tinha sempre Algum professor Algum Que dizia assim Eu nunca vou me esquecer Um professor Eu vou até dizer o nome dele Porque eu não vou falar O sobrenome Doutor Professor Jaime De geografia Eu odeio geografia Aí Ele dizia assim Artista Hoje vai cantar Ou vai Ou fez o trabalho O dever Eu falei Não Quando você Qualquer coisa assim Ele colocava em dúvida Eu disse Não Eu não vou ser Eu já sou E eu fiz o dever Ele disse É mesmo Só por causa da resposta Fora de sala Mas eu tinha um inspetor Que me adorava Tanto que quando eu me Fiquei mais profissional Ele foi Ele chegou a assistir Shows meus E aí eu ia Fora da classe Lanchava Ele pagava A gente conversava E aí tinha as festas Na escola Então tudo isso Foi criando Quem é que canta? Era a Nilza Leone Olha o que era O educandário Rui Barbosa No Rio de Janeiro Lá no Machado A Nilza Leone Sonia Mamédio Wilson das Neves Agnaldo Raiol Eu Olha E nem me lembra Muita gente Então a gente fazia Já tinha um grupo Pra fazer show Então a gente ficava Pequenininha Nanica Não sei o que Não olha Tudo que vocês possam imaginar Eu deveria ficar rica né Porque eu podia ter processado Mas na época não tinha né Então Conclusão Aí eu consigo Não Eu não sei por que Arrumo um namorado Eu agradecei De 1,80m Amado Ai Lá lá Aquele homem lindo Enorme Maravilhoso Ai um dia Uma delas Brincando comigo Eu digo Sou sim Mas olha o tamanho dele É E ai eu comecei A me impor Que coisa triste Né gente Me impor Né Por causa de um namorado Mas eu acho Que tudo isso É uma brincadeira Porque tem que render Mesmo homenagem né Aos professores Mas eu tenho Realmente um trauma Você sabe Eu deveria ter dado a volta Por cima Me tornado assim Doutora né Como ele Doutorado Mas ai a minha vingança Foi ser cantora Maravilha Agora é o seguinte Agora tem uma outra Você puxou um assunto É Você foi muito namoradeira Né A testemunha está aqui Eu casei muito tarde Eu casei com mais de 40 Eu sou Quase 40 anos Gente eu sou um histórico Uma cantora Com a minha idade Né com a minha história Assim De vida Graças a Deus É Porque minha maior vingança É estar viva Eu só casei Uma vez na vida E casei com mais de 40 anos Agora conta pra eles Que você chegou a ter Quem é que era Seu álibi Quando você Tadinha Da minha amiga Conta pra eles O que que era Ela não merecia Então eu fugia né Pra encontrar Porque eu sou muito antiga Eu acho Eu ainda acho A mesma coisa Eu acho que a casa da gente Vocês podem Ter a opinião de vocês Eu acho o seguinte A casa Eu sempre morei com pai e com mãe Né Pai, mãe, avó Eles foram os meus filhos Que eu não tive Então eu cuidei de todos Missão cumprida Mas eu nunca tive coragem Oh mãe Essa coisa linda que é hoje Meu namorado Vamos dormir junto Então a gente Tinha outras opções É Só que era uma moral Uma época diferente Uma época diferente Mas eu continuaria hoje Hoje eu não Mas nos anos 50 Não tinha motel Não Eu não sou antiga Super difícil A menina Tinha que casar virgem Era tudo Não Casar virgem é controversa Mas eu não levava Na minha casa Não Eu estou dizendo Claudete Que assim Essa era a moral Da época Você era assim Está dizendo que a mãe E o pai Não iam deixar E só que eu Confiava tanto Eu abusava demais Na amizade dela Porque eu não avisava Que era a minha mãe Que era o grande problema Meu pai Minha avó É tudo meigo Aí a minha mãe Dizia assim Meu Deus A Claudete E eu esquecia de avisar E um dia Algumas vezes Ela batia na porta Do apartamento dela Ela sabia onde ela morava Aí Cadê a Claudete Ai Dona bebê A Claudete Eu esqueci de avisar Ela tem que fazer um show Em Santos Mas ela mandou E eu esqueci A culpa é minha Perdão Ela me livrava Aí eu passei A ficar mais Consciente E nunca mais deixei Mas ela me livrou muito A Silvinha Me livrava muito Assim quando ela vinha É Mas ela foi o meu Grande anjidado Ela não merecia isso Ela não merecia Cadê a Claudete A Claudete Ah Ela inventava Ela inventava Pra ela De última hora Saindo do João Sebastião Que horror Pra ir Pra tantos Nossa senhora Tadinha Ela nunca me cobrou Ela te falou Eu ajudo Minha vida E aquela época Você teve três namorados Ao mesmo tempo Não O que? Você não sabe Da história? Meu Deus A minha irmã A minha irmã Verinha A minha irmã Verinha Está viva Pra contar Gente do céu Isso nos anos 60 Eu namorava o irmão Da Maísa Eu tinha o Haroldo Lembra do Haroldo? Que era meu noivo Quase noivo Do Rio Haroldo Malva E aquela pessoa Que foi me visitar O Val Porque a gente tinha Que tocar no João De noite Menino Aí Foi chegando E eu estava muito gripada E minha mãe Era maravilhosa Meu pai quietinho Ela chegou no quarto Falou assim Olha Você fez palhaçada Você vai pra sala E você vai resolver Esse problema Porque tem três pessoas lá Esperando você Mas ela falava alto Ela era maravilhosa Aí eu botei um penhoar Uma coisa bem teatral Sunset Boulevard E ela bem teatral Aí eu disse Gente Bom dia Eu estou muito mal Não posso falar nada Nesse momento Vocês voltam amanhã Porque eu não posso falar A partir dali Foi sempre Cada um no seu quadrado Porque lá em casa Não deu mais pra ir Mais ninguém Que maravilha Ai eu fiz mesmo Sem querer Maluca essa mulher Só que nos anos 50 A Claudete começou a gravar Os 78 rotações Ela começou a gravar Até antes da Laide A Laide vai morrer de vergonha Desse repertório Aí ela começou Aí quais eram as músicas Que botavam pra você gravar Porque eu já nasci pequena E continuo E eu também sofri Meio preconceito Por causa de música romântica Nunca deixaram Hoje eu estou realizada Essa é a minha maioridade Porque eu gravo tudo Que eu queria gravar E não consegui Ah não Porque tinha que ser alta Aquela coisa E eu pequenininha Não combinava Não combinava Não convencia muito Então sempre aquela coisa brejeira Aí um dia O Carlos Perret Um compositor maravilhoso Ele chegava sempre Com algumas coisas nerd E eu tinha um disco Pra fazer na Colômbia O Renato Renato Cortial É o Renato Cortial E o maestro Que era um maestro maravilhoso Na época E aí o cara chegou Com uma música Eu falei Ah mas é a minha cara Você sabe né Que eu adoro essas coisas Aí ele Eu sou o tipo Da garota biruta Biru biruta demais né Então aquele negócio todo Hoje com um Não levo nada a sério Gosto muito de cartaz Olha a letra Hoje com um Com outro amanhã Todos me querem De todos sou fã Mas se alguém Perguntava É casar Eu arranjo logo Um jeito de Pular né Então eu tinha Essas coisas malucas E fui criando Aquele estilo né Gente O que eu vou fazer Agora a Calaudete começou Num gênero Que ninguém Hoje pode imaginar É porque a gente No final dos anos 40 Início dos anos 50 O Baião invadiu o Brasil Então o Luiz Gonzaga Junto com o Berto Teixeira Recriaram o Nordeste Pro Brasil Na verdade Ele era maravilhoso Eu digo que foi o Luiz Gonzaga Que inventou o Nordeste Claro Porque no nosso imaginário E pelas ondas Da Rádio Nacional E depois a Tupi E as outras A Marinque e tudo O Luiz Gonzaga Conseguiu forjar No nosso imaginário Aqui do Sul O que seria O Luiz Gonzaga O Nordeste Foi uma coisa muito forte O Brasil inteiro Tomou conhecimento Foi muito forte E aí a Calaudete Estava precisando De uma De uma Eu dependia De um contrato Para a TV Tupi Se eu fizesse O programa de Salvo o Baião Rádio Rádio Eu disse Vai ficar muito falso Eu com aqueles instrumentos Tradicionais Então o Sivuca Grande acordeonista Que também tocava piano Muito bem Então eu cantava Aquilo diferente Ficava aquela coisinha Mais moderna De piano Ele pegava acordeão Fazia umas harmonias E eu era fascinada Pela Demilde Fonseca Ela cantava rápido E eu disse Eu vou usar isso Tanto que eu usei isso E uso até hoje Na bossa E tinha uma outra cantora Também que você adorava Maria Inês Maria Inês Gente Eu amava Maria Inês Cantando o Baião Porque ela tinha uma divisão Ela era moderna E a grande Carmélia Alves Foi a grande rainha Então aí Foi uma fase Aí o Luiz Gonzaga Te coroou Princesinha do Baião É Mas você sabe Que eu nunca entendi Muito bem Mas um dia Alguém falou pra mim Claudete É porque Por exemplo Foi um sucessozinho Adolescente De jovem Por isso que ficou Porque era uma coisa diferente E o Baião Uma coisa muito forte Então mas Engraçado que Eu nunca tive complexo Mas muita gente Me massacrava Aliás Com você Porque havia Um preconceito Do pessoal Que gostava de uma música Mais sofisticada Eu sofri muito também Com isso Havia um preconceito Como se o Baião Fosse uma coisa menor Sempre E a Claudete Ela demorou Um pouco A vencer Nesse negócio É porque incomodou Um pouquinho E quando percebem Que incomodam Aí O massacre vem A partir do momento Que eu dei a volta Por cima Então O Alaide Conta pra gente Como é que foi Essa história De numa dessas caravanas Do Renato Mursi O que aconteceu No Clube Botafogo E daí Eu fui com a minha mãe Aí chegamos lá E Daí falaram Que Não podia entrar Por lá Pela porta da frente Pela porta da frente Pela porta da frente Era um clube social Da época Então Tudo isso Ela teve que passar E aí Bom Aí a outra trincheira Da Alaide Foi quando ela começou A gravar Porque ela queria gravar As músicas que ela gostava As músicas mais sofisticadas Já Início de Bossa Nova Pré-Bossa Nova Depois É, foi bem antes É, bem antes Bem antes Lembra A sua estreia Qual foi A sua estreia E o Newton A sua estreia Foi Oi A sua estreia em disco Foi Foi em 56 Mas esse Esse disco Eu nunca tive acesso a ele Em 78 Que não aconteceu muito Não, não aconteceu Aí o que aconteceu Mesmo é quando Você foi descoberta Pelo Aloysio de Oliveira Na Odeon Não é isso? É Acho que é quando você Quando você era do dancing Que você cantava No dancing avenida Aí o cara te ouviu Isso Aí o técnico de som Ouviu e achou que Eu tinha Assim Uma voz bonita Chance De De Entrar na gravadora Aí foi Fazer um teste De um teste Eu fiz o teste E passei Ah sim E aí deu sorte E passei Com a música Que eu fiz o teste Que era? Era Tarde Demais Se chama Hum E era uma música de quem? Era uma música moderna já? Já era Ah sim Era Anitta Andrade É Não conheço Mas eu sei que Pra você cantar Tinha que ser moderna Se você não cantava Já era Já era E aí você grava Um pouco depois Esse aqui Olha gente Que gracinha Esse aqui É É o primeiro disco Da Laide Gosto de você Me lembro tanto de você É Uma gracinha E ela assim Tá assim Tão né Assim Meiga Você foi namoradeira Que nem ela ou não? É? Você foi namoradeira Que nem ela ou não? Você era bem comportada? Namoradinha Namoradeira Não Ela é uma lei Você era mais comportada? Não Não fui Não Entendeu? Você apaixonou Já casou Eu até Namorei Algumas pessoas Mas não era Você era discreta Ela era mais discreta Não era mais Escancarada Olha Aqui nesse primeiro disco Ela já grava Lobo Bobo Ela já grava Já era Enfim Já erro de gramática Esse Esse segundo aí É Esquisito Não Não Onde tem o Lobo Bobo É esse É esquisito É Esquisito Porque tem Tem umas músicas aí Que mais parecem rumbas Que bota nova Você não podia levar os músicos Que você queria Isso Muito obrigado Obrigado Aí depois quando ela foi fazer o terceiro Que é raríssimo Que é esse aqui Esse aí já foi Aí ela impôs Ela praticamente bancou o disco Não foi Banquei Eu paguei Não Meus amigos foram de graça E eu paguei alguns músicos Para poder fazer Do baião Do baião para a bosta nova Como é que você conseguiu Dar esse pulo Depois veio o bar do hotel O bar foi primeiro Depois a boate Sim E aí é que ele que me deu essa chance De eu fazer uma coisa Porque eu tinha que sair do baião O próprio Luiz dizia Você nunca seja mais Você gravou Foi a noite Que é considerada Uma das primeiras bossas Que é Porque já falava Da do mar Foi a noite Já era uma música Que não era um dramalhão É E você ia também Na boate plaza Não 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 Agora é o seguinte Agora vamos Aí você Como é que foi Que vocês foram parar em São Paulo Que foi o grande pulo do gato Da carreira de vocês Aí Aí ela conta Então Aí eu fazendo o show Na noite do amor Do sorrido Ela falou Meu grande anjo de guarda Ronaldo Bocha Um dia ele chegou pra mim A gente fazia show Com o Durval Com o Maurício Sem rola Todo mundo Um belo dia Ele falou assim Claudete Fala uma coisa pra você Por que você vai ficar aqui no Rio Né Poxa Silvinha tinha falecido Né Nossa grande amiga Grande musa Ainda não Acho que a Silvinha Já foi 66 Não Mas a Silvinha já era moderna Ah sim Já era moderna Aí na época ele era Namorado Já estava noiva da Narinha Ele falou Vai embora Então ele ficava sempre falando Vai embora pra São Paulo São Paulo é um país Aí você vai criar uma história E blá 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 Numa dessas Coisas Coincidências O Pedrinho estava Num desses shows Alguma coisa assim Isso foi depois do show Da faculdade de arquitetura E aí ele falou Pro Pedrinho Pedrinho Toma conta dela Fica aí de onde Aí eu falei Aí eu vou Aí combinei com o Pedrinho 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 disse que me ligava Pedrinho trabalhava com o Agostinho dos Santos Na época Pedrinho Matar Pedrinho Matar E aí ele tocava na baiuca Aí eu vi Quando eu disse pra minha mãe Claro A minha mãe Quase infartou Eu disse Eu vou Mas logo em seguida Eles vieram todos Né E aí Quando eu cheguei Eu falei assim Engraçado Pra fazer Ele falou Ele procurou um jornalista Acho que você vai lembrar bem Os grandes Do momento Na época Pra você fazer um movimento Né Pra criar Porque aqui já tinha Já estava o Dick Né O Johnny Mas eles Já eram modernos Muito tempo antes Mas eles não fizeram movimentos Assim que pudesse agilizar Porque São Paulo Não sabia o que estava acontecendo Muito bem lá Né E aí Conclusão Eu falei assim Pro Pedrinho Vou ligar pra Laide Aí eu vou ligar pra Laide Porque Laide é mais moderna do que eu Então a gente vai reforçar Então ela disse Ela sabe disso Muita gente Falou pra mim Você é louca Trazer outra cantora Olha que ela é mais moderna Que você Ela canta melhor Eu falei Imagina Tá maluco E quando a Laide vem A gente começa a fazer reuniões Espetaculares Até chegar aquele nosso disco Né Do Marcha da Quarta-feira de Cinza E aí a Laide cantando aqui Cantando ali E a nossa amizade se consolidou É Inclusive elas fizeram um pequeno grupo vocal Que durou pouquíssimo Os Boçais Os Boçais tem esse nome hilário Maravilhoso E aí inclusive elas cantaram Minha Saudade Que é uma música do João Gilberto Com o João Donato Que já era a Bossa Nova Antes da Bossa Nova É Que o Luiz Bonfá já tinha gravado Uma música super moderna Que inclusive elas No show de 60 anos da Bossa Elas abriam Né Com essa música Exatamente Minha Saudade Minha Saudade É saudade de você Que não quis levar de mim A saudade de você E foi por isso que tão cedo me esqueceu E eu sinto até hoje a saudade de você Eu já me acostumei a viver sem ter amor Mas o que eu não consegui foi viver sem ter saudade Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim Que não quis levar de mim A saudade de você E foi por isso que tão cedo me esqueceu E eu sinto até hoje a saudade de você Eu já me acostumei a viver sem ter amor Mas o que eu não consegui foi viver sem ter saudade Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim A saudade de você Que não quis levar de mim A saudade de você Que não quis levar de mim A saudade de você Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim